Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui pra gravar mais dinheiro, eu sei de Roblox, e hoje estamos aqui de mamãe... Olá, pessoal, tudo bem? E junto com o papai... Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui para mostrar a segunda parte da nossa casa! Isso mesmo! Isso aí! E olha só, pessoal, hoje a gente vai fazer uma festa do pijama! Sim! Será que a nossa festa vai bombar ou não? Eu espero que sim, galera! Eu espero que sim! Eu acho que vai! Então, lembrando, a gente já fez um tour da nossa casa, só que a gente não mostrou na parte de trás ali, galera! É, exatamente! Então, o papi está hoje aqui com a gente, brindando na nossa casa! Primeira vez do Texinho no Adopt! Primeira vez minha na minha própria casa, na casa da minha família, que é a parte 1, eu não conheço, depois eu vou dar uma volta pra conhecer também! Então tá bom! Então, vamos vir aqui na parte de trás, pessoal, que é a parte que a gente não mostrou, que é a parte da piscina! Exatamente! Opa, da hora! Galera, aqui vai rolar um festão, tá vendo? Olha só! Sim, a gente preparou tudo isso aqui pra vocês participarem com a gente! Isso aí, ó! Que legal! Fique à vontade para ver a casa, dance, sorrisse, divirta! Isso aí! Vamos acampar juntos lá fora, só me seguir! E a piscina é aquecida, é aquecida! É aquecida? Tem certeza? Ih, molho, tudo pijama já! Não! Ah não, sério, Ju! Olha só, galera, aqui a gente tem as cadeirinhas todas coloridas, tem aqui, ó, papi, vem cá pegar um donut! Oi! É, come ali, Texinho! Pera aí! Nossa, gente, olha o que o Texinho tá fazendo na vida dele! Ó, papi, pega aqui a rosquinha, pegou, agora esquenta aqui no forninho! Coloca no forno! Sério? Dá pra fazer isso? Sério! Olha, tá contando tempo pra mim ali! Tá, então beleza! Ok, tem que esperar 10 segundos! Vamos esperar! Não vai queimar não, né? Não, não, não se preocupe! Acho que não, né? Então beleza, aí... Pronto! Aí, pronto! Agora você pode escolher, tem de chocolate, tem de baunilha, tem ali de morango também, se quiser! Ah, cobertura! Dá pra pôr cobertura? Sim! Aí come, pai! Chocolate! Olha eu aqui! Que da hora! Aqui, ó! Nossa! Hahaha! Ó, Texinho, vem sentar aqui no seu sofá, seu sofá verde! Ah, mas como faz pra subir aí? É fácil? Não, chega ali pertinho, daí você clica! Ah, tá, beleza, pera aí! Tá, beleza, eu não consigo! Hahaha! Não, calma, calma! Ai... Vai, Texinho! É pra hoje! Papi, vem aqui no meu sofá primeiro, e daí vai no seu! É, primeiro da Ju, e depois no seu! Ah, entendi! É! Aí, ó! Ai, que massa, pessoal! Olha só, galera! Aqui, ó! Que legal! Como se os sofás estivessem flutuando, né? Então a gente tem que a piscina tem várias boias pra você sentar, né? É! Hahaha! A gente tá nadando! Isso aí! Aí vindo pra cá a gente tem a pista de dança... Uhul! Eu quero ver todo mundo se requebrando aqui, hein! Olha essa! A Ju é DJ ali, ó! Eu vou ser a DJ hoje na parada! Dança, Texinho! Dança, Texinho! Dança! Olha a dança que eu aprendi hoje aqui, ó! Ó, pessoal, no dia que a gente tá gravando aqui é sexta-feira, então vocês vão estar assistindo em qual dia? Sábado! Sábado! No dia do aniversário da Julinha! Isso aí! Então já coloque aí nos comentários, hashtag Feliz Aniversário pra Ju! Ai, ai, pessoal! E ó, vindo pra cá a gente tem um lugarzinho pra tirar foto, olha só! Então você pode vir aqui, ó, e posar, ó... Uhul! Clic, clic! Que da hora! Pera aí que eu quero aparecer na foto também! Fota em família, foto em família! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí... Mas tem câmera, né? Não tem câmera! Vem mais pra cá, vem mais pra cá! Nossa, tem que pegar teu celular, entendeu, gente? Só tem aqui as luzes! Pronto, galera! Aí aqui tem um lugarzinho pra você sentar depois de dançar, porque dançar cansa, né? Então você pode dançar depois de descansar! Isso aí! E agora vocês podem ter visto que ali fora tem umas coisinhas muito legais... Sim, mas como que a gente vai lá fora? Como? Assim, pai, vem cá, pai! Vem cá, aqui tem um truque! Não tem porta? Não! Não tem! Senta aqui, pai! Você senta aqui! Tá! E daí você clica atrás de você! Isso! Atrás de mim! É! Aí, ó! Agora pula! Ah, é um teleporte? Que legal! É tipo isso! Tipo... Daí olha só, pessoal, aqui na parte de fora a gente tem um lugarzinho pra vender algodão doce! Isso! Olha que bonitinho ficou esse carrinho de algodão doce! Gente, esse carrinho ficou muito bonitinho! Muito fofinho! Pega esse algodão doce! Que não dá pra pegar, gente, é fake! É só denpeite, mas tudo bem! Ah, eu fui enganada, eu fui enganada! Ai, ai... Ah, peraí, fecha aqui a porta pra ficar bonito, né? Ô Cris! Oi! Cris, tem um algodão doce maior aqui do lado, você viu? Ah! É uma planta, é uma planta! Algodão doce! Aí aqui, pessoal, a gente tem um lugarzinho aqui pra você deitar na rede igual a mãe tá agora... Minha vez, Cris, minha vez! Ai, tá bom, tá bom! Obrigado! Aqui, ó, a gente pode fazer um churrasco e comer tudo... Churrasco, pizza, né? Churrasco, pizza, né? É pizza, pizza! É pizza, gente! Gente, imagina que também tem churrasco aqui, entendeu? É, pode ser também, entendeu? E aqui dá pra assar uns marshmallows depois, porque a gente vai fazer um acampamento ali, né? Vai ser da hora! Isso aí, a festa do pijama vai ser aqui fora! Vendo pra cá, pessoal, você pode entrar aqui no canhão... Não faça isso, Ju, deixa o Papi fazer! O que que acontece? Deixa o Papi, vai lá, Papi! Pera aí, eu tenho que conseguir entrar aí, beleza! Clica no canhão! Usar, né? Isso! Fica lindo aqui! 3, 2, 1... Uaaaaaah, o Texice mandou embora, gente, tadinho! É, então você pode se jogar aqui do canhão, pessoal, se quiser... E aqui como é uma festa do pijama, certo? Tem que ter lugar pra dormir! Exatamente! Então temos várias caminhas aqui, ó... Tum, tum, tum... A gente tem aqui, ó, 48 caminhas... E vão caber 45, né, contando com nós três! Isso aí, pessoal! 48, né? Sim, daí fecha os 48! Ó, bem legal, pessoal, que tem uns lugarzinhos pra sentar, parece uns cocos, né? Aqui do coqueiro? Cheguei, cheguei na casa! Chegou, chegou! Oi, pai! Coitadinho do Texim, foi arremessado, gente! Aqui temos um poço, galera! Sim... Por que não, né? Daí vindo pra cá... É a fonte dos desejos! Isso aí, você pode fazer um desejo... Você joga uma moedinha ali, se você tiver... E faz um pedido! Isso aí! E aqui tem a parte dos animaizinhos! Exatamente! Então tem aqui, ó, você pode trazer teu pet, vai ter aqui, ó, comidinha... Aqui, ó, vou pegar meu panda aqui, ó, já vou dar um banho nele, ó... Você tem um panda, Cris? Eu tenho! Que legal! Nossa, eu tenho tanto animal aqui, pera, rola... Calma aí! Ó, eu tentei tomar banho aqui, mas tá dizendo que é só... Não! É só pro pet! Gente, eu vou ficar com meu ratinho, ó... Eu gosto dele! Ah, tinha um rato dourado, gente, a Ju é muito sortuda! O rato de ouro! Sim! O quê? O rato é dourado! Sim! É, pai... Ele tem a orelha e o rabo dourado! Isso aí! Ele tá dormindo ali, pessoal, e ó... Essa aqui é a nossa casa, pessoal, a segunda parte da casa, né? Exatamente! E onde vai rolar a festa! A festa do pijama! Isso aí! Então agora a gente vai esperar os convidados chegarem, né, Babi? Isso mesmo! E vamos lá, galera! Bora lá, então! Ai, chegou, pessoal! Tá chegando, tá chegando! Tchau! 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 Tchau!